E aí jovens, é quem é que falou? Tio Sam e hoje eu tô aqui na Amazard Bagdá e tá tendo um turninho terça-feira de Modern. Olha o polar tocando o terror. E hoje, cara, deu 51 pessoas, eu tô muito de cara com isso, velho. 51 pessoas em plena terça-feira, o pessoal jogando Modern Magic the Gathering. Cara, eu vou passar um rolê na loja aqui, ver o pessoal jogando e tudo mais, tentar pegar algumas informações de quem eles estão jogando. Modern, que é o formato do GP, que vai ser esse final de semana que a gente vai estar cobrindo. E vou tentar ver, pessoal, será que tem gente que vai jogar a primeira vez no GP como eu? Porque eu vou jogar, hein, no GP, evento principal. E tem gente que já jogou várias vezes, tem gente que tá com um número muito grande. É pra falar que não é um torneio comum, comum, comum. O torneio de hoje, quem fizer 4-0, e são quantas rodadas? 4 rodadas. 4 rodadas, e quem fizer 4-0, ganha inscrição gratuita pro GP. Basicamente é isso, não é pra ter campeão, é pra ganhar inscrição pro GP, então. 51 pessoas, velho, eu tô de cara com isso, hein, vamos lá. Aí, gente, tô aqui com o Gabriel Fuoco, também é jogador de Pokémon TCG. Fuoco, primeira vez você vai jogar o GP, né, São Paulo? Primeiro GP de Magic. E você tá jogando o Magic nesse formato Modern, né, há quanto tempo já? Tô, tem 4 meses que eu tô jogando, comecei, é porque o Pokémon é mais difícil que o Magic, né? Então, pra quem joga Pokémon, o Magic é fácil. Vamos ganhar esse GP aí. Gente, eu tô aqui hoje com o Antônio e com a Fabiana. A Fabiana veio acompanhar o Antônio, que tá jogando o torneio hoje. Antônio, você joga Magic há quanto tempo? Eu jogo Magic há oito anos. Oito anos. Então, o torneio hoje é meio que um treinamento pro GP, mas você já jogou outros GPs. Obrigado, Polar. Não, é o Márcio. Obrigado, Márcio. Tentar ganhar inscrição, inscrição é meio salgadinha, né? Tipo, ganhou, ganhou, tá massa. Fabiana, vai acompanhar ele também lá no GP, esse final de semana? Então, essa semana já tirou pro Magic, é normal. E acontece muito, você gosta também do jogo, sabe jogar. Tá aprendendo. Tá aprendendo. Não, mas você acha legal, não tem nada contra, não. Muito legal, gente, obrigado. Olha só, tá aqui no balcão, vai ter uma partida agora. Agora, gente, esse playmatch aqui não é coisa fácil, não. Esse playmatch aqui, ó, de quem ganhou o Game Day de Hora Devastação, uma das artes mais legais aí. O cara é picas, hein? Hã? Ou não? Que jogador. Que jogador. É uma mente brilhante, né? No mínimo. Aí, saiu a rodada. Todo mundo tá aqui louco aqui já. Tá aqui, tá aqui. Bom, pessoal, tô aqui descendo porque a Bazar de Bagdala, lógico, tem vários andares, né? Tem gente descendo aqui. Bom, e aqui é o único ambiente que não tá extremamente lotado. Então, hoje, o torneio lotou praticamente a loja toda. 51 jogadores na expectativa aí de treinamento pro GP. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, mano, é o cara com o nome mais complicado da loja. Vou deixar você falar o seu nome. Meu nome é Elamã. Elamã, você joga aqui na Bazar de Bagdá tem muito tempo? Uns três anos já. E é massa, é uma loja legal de jogar, tudo mais. Muito bom, a galera é bem da hora. Tipo, premiação é sempre muito boa. Você joga Modern ou você joga Magic no geral? Tem algum formato que é o seu favorito? Eu jogo mais Modern. Eu joguei T2 por um tempo, mas sempre Modern. E você vai jogar o GP agora, esse não de semana? Eu pretendo, né? Com o dia dos pais também, né? E ficar meio dividido aí, mas provavelmente eu vou estar lá nos dois dias pelo menos. E você já jogou outros GPs? Não, esse vai ser o meu primeiro GP. Primeiro GP, legal demais. Boa sorte. É isso aí, valeu. Obrigado. Como é que é? Você é a juíza desse super torneio hoje aqui, terça na Bazar? É, eu, Polar. Entendi. E aí, você não vai jogar o GP, né? Vai estar trabalhando. Você? Trabalhar pra caralho. Beleza. O que é que você acha dos eventos aqui da Bazar? Sempre legal? Como que você sente que os jogadores têm alguma coisa pra falar? Ah, eu acho que, assim, o público gosta, sempre volta. Cada dia a gente tem mais jogadores jogando aqui. É sempre bem divertido. O pessoal é bem amigo. Não tem mais lugar sem nada. Não tem lugar mais nada, nem nada. Agora, a pergunta difícil. Qual que é o diferencial de jogar um torneio na Bazar e jogar nas outras lojas? Eu acho que o nível dos jogadores aqui. O pessoal não é à toa que o pessoal veio treinar pro GP de Magic. O GP moda é meio aqui. Entendi. Você acha que aqui, pra quem tá buscando um cenário competitivo de Magic, a Bazar de Bagdá é uma loja ideal? Semana passada, tiveram sete, seis jogadores que jogam aqui na Bazar, que deram top 8 no PTQ. Não, não, não. Não, não. Beleza, gente. Eu tô aqui com o Juliano. Juliano, você joga Magic há quanto tempo? 21 anos. Vários anos. Aí sim, hein? Aí... Bom, Juliano, você já jogou... Você vai jogar o GP desse final de semana? Vou. E já jogou quantos GPs antes? Sete. Sete GPs. Sete GPs já saiu muito bem em algum? Day 2 no GP. Day 2 no GP. Ah, você joga torneios internacionais, então. Não é só por aqui? É, lá daqui. Ah, legal pra cá. Aqui na Bazar? Foi. Massa pra caramba. E foi o único torneio que você já jogou internacional ou teve outros? Internacional, eu joguei alguns opens também. Eu joguei em Janá, Ulysse e no México. Entendi. E qual o seu formato preferido do México? Legacy Disparado. Legacy Disparado. Então é um negócio mais... É old school, né? 21 anos justifica, né? 21 anos, né, cara? Pô, eu posso jogar Legacy, né? Eu tenho umas cartas e tal. É, tipo, há muito tempo eu nunca vendi minhas cartas, eu como leio. Mas Legacy é o melhor formato, tem as melhores cartas e tem resposta pra tudo. Legal. 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 Música Eu sou o André Hassan, eu jogo Magic há 13 anos Você sempre joga torneio em todas as lojas aqui de São Paulo, aqui na Bazaar? Eu jogo mais aqui na Bazaar, mas eu jogo em outras lojas também Qual o diferencial de jogar um torneio aqui na Bazaar, você acha? Eu gosto daqui porque tenho bastante amigos que jogam aqui, principalmente E aí galera gente boa, com o Larga, com o Claudinho esboa E há quanto tempo você joga Magic? Acho que 13 anos 13? Caramba, é muito tempo, qual o formato favorito? No momento eu estou jogando mais modern, mas eu gosto mais do T2, eu acho Mas você está jogando mais modern, mais por causa do GP Esse final de semana, você vai jogar o GP Também, aqui o T2 teve vários bans esse tempo atrás É um momento meio complicado, né? Eu estou mais desanimado, estou jogando mais modern Esse GP agora não é o seu primeiro GP, né? Segundo Segundo? Você já jogou o primeiro GP seu, você saiu como? Fiz um 5-4 aqui, foi o GP de trio ano passado Legal André, que shampoo que você usa? Sabão de coco Aí sim, aí ficou a dica, hein? Então, 2-0, moleque Olha só, estou aqui com o Duny Boy na Bazar de Bagdá Duny Boy, você joga Magic há quanto tempo? Desde Telos Caramba, isso é... 2012 Não sei medir isso 13? 13 Acho que sim 4 anos Já jogou quantos GPs? Esse vai ser o meu terceiro Já saiu bem em algum outro GP e tudo mais? No último GP eu fiz top 64 Mandou bem Foi bom E vai jogar esse agora, desse final de semana? E está aqui firme e forte treinando, né? Vamos aí, está 3-0 rumo à inscrição Está 3-0 rumo à inscrição, né? 4-0 está ganhando inscrição E essa moça é? Minha esposa A esposa Então, já é o segundo casal que eu mostro Então, acompanha Está sempre junto Pô, legal pra caramba isso daí Mostrado o Magic E a Bazar de Bagdá Como é que é? A loja é sua favorita Para você jogar esse tipo de turnê? Olha que trabalho fica É por causa desse ursinho? Lindo Ah O Polar é tipo um padrinho do casamento aí O Pops Ele... O Pops Ele me fez querer jogar de contra A primeira vez que eu joguei contra ele Que o W Eu estava de 1.000 Você lembra disso? Dá o P Ele me fez querer jogar de contra E deu tudo certo Então, pelo visto É uma loja que você se sente Em um ambiente familiar, né? Está tranquilo Aqui é tranquilo Eu adoro ver aqui, cara Aqui é maravilhoso Aqui é muito... Massa Você se sente bem de jogar Tranquilo Espaçoso Tem tudo E tem o Pops Legal, cara O Pops é meu treinador Se eu me sair bem no GP É culpa desse cara aqui, ó E eu já falei pra ele Estou falando em vídeo Se eu ganhar 1 real 50 centavos é dele O dinheiro que eu ganhar Metade é dele Coaching, coaching Isso, coaching Partiu Coaching do Tio Sam Coaching do Tio Sam O Danny Boy ganhou uma vaga pro GP É nóis aí, mano Vamo lá Eu tenho mais dois aí Vai ser louco Iiii Vai ser louco Tem mais dois, né? Opa Não, conta o Pops Ele já tem o Pops Eu não tenho mais que Voltou a Season Eu não tenho mais Pro Punch Não, eu tenho mais Pro Punch Não, eu tenho mais Pro Punch Não, eu tenho mais Pro Punch Não, não Pro Punch é Season Então, eu tenho o GP Ah, não ganhei Você ainda tem Não vale o preço a Season Acabou de chegar aqui O meu pseudo deck do GP O Burn Tá me emprestando, ó Obrigado Velho, vou tentar aprender isso daqui E tentar jogar o evento principal Do GP Porque me falaram que é um deck Relativamente simples Tecnicamente simples Que eu não vou subestimar o Magic Eu sei que é um jogo difícil Mas Vai dar, né? Vai dar certo Tomara Vou causar uns danos aí na galera E na Mirror Deus cuida É isso, Polar? É isso aí Pé em Deus que ele é justo Amém Ah, não pode Nossa Mas então na Bazar é legal Que aqui não inspira os créditos Não inspira os créditos Aqui não inspira, bom E dá pra pagar o torneio com crédito Muito bom Só pode ser bom A gente faz o melhor Para os nossos jogadores, né? Vamos jogar Magic na Bazar aqui, ó Meu Deus Olha esse Dragonite Que da hora Ó, Dragonite Como é que foi o reporte aí do torneio, Márcio? Eu joguei jogo e fadas Joguei contra o Leafy End Tomei peru Tomar peru é quanto você rodou? Eu perdi Eu perdi 2x1 Aí na segunda rodada Um Burning Na terceira um Goblins Na quarta um Five Followers Death Shadows Ganhei dos três Ganhei do Death Shadows Agora no último game Fui ligado a cinco Fazer inoculação a dois Entendi O senhor ganhou de três Bad Matchs Ganhei de três Bad Matchs E perdeu a Good Match E perdi a Good Match Da hora o Magic, né? Da hora o Magic É super hero único esse jogo Por isso que é o melhor jogo do mundo Entendi Aê, mais um ganhador da vaga do GP Qual que é o seu nome? É Rodrigo Rodrigo 4-0 4-0, é É o primeiro GP que você joga ou não? É o segundo Eu joguei do V14 E o GP salado em frio Aí eu fiz o 3-drop Ah, fiz E agora Vou tentar ser melhor É o GP de São Paulo E no Modern Você tá É o formato que você mais gosta? Como é que é? É o formato que eu mais gosto Que eu mais tenho jogado Eu tenho jogado Eu acho que o formato De dois anos Eu acho Exclusivo Então esse ano você tá mais confiante? Tá achando que pelo menos um Day 2 aí? É, então Day 2 eu espero que vinha naturalmente Mas nunca se sabe, né? A Zika tá aí Tá bom Você joga Magic há quantos anos já? Cara, eu jogo Magic desde os 13 Mas você sempre para, né? Acho que de forma mais competitiva De ir à loja De ir pontuação Eu acho que há uns 13 ou 14 anos Como é que foi aí, menor? 3-1 Marquando o Magic de Gaterin Então é isso aí A galera que tá vindo do Pokémon então Tá tendo sucesso no Magic Mais um mês Mas eu tô indo bem Tô começando os torneios assim Mas a primeira que você perdeu Você simplesmente se inscreveu atrasado, não? Não É que eu tava separando pedido Entendi Você perdeu porque você não podia jogar Então as três que você jogou ganhou Isso aí Caramba, hein? É uma máquina esse menino Gol GP Gol GP Gol GP GP de um mel GP de um mel, hein, mano É isso aí Bom, galera Foi isso O torneio aqui Modern Terça-feira Tranquila, né? Mas vocês viram que tem muita gente Muita gente legal e tudo mais Aqui na Bazar ainda tem muita gente A gente tá finalizando Os doles aí e tudo mais Duas pessoas fizeram 4-0 E estão ganhando inscrição pro GP E basicamente é isso Se você ainda não viu jogar o torneio na Bazar Venha conhecer a Bazar de Bagdá Aqui na região de Santana Em São Paulo Beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E heróis, brofistas, brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais E tchau